A minha pesquisa é na área de cosmologia, em particular a gente chama de cosmologia observacional e eu utilizo uma câmera que está localizada no Chile, parte do projeto chamado Dark Energy Survey que tem o objetivo de fazer o imaginamento de 300 milhões de galáxias. A ideia é que com esse mapa de galáxias a gente consegue estudar a história da evolução do nosso universo e tentar entender porque a expansão do universo está agora acelerada. Mais recentemente, essa pesquisa também começou a envolver ondas gravitacionais. A ideia é que a gente consegue combinar informações de ondas gravitacionais com a informação da parte luminosa das galáxias, da astronomia tradicional e uma das coisas que eu acho mais importantes nesse sentido é o fato de que essa é uma pesquisa que combina duas comunidades que muitas vezes são consideradas como duas comunidades separadas, que é a comunidade de astrônomos e de físicos. Esse é um projeto em que a gente tem que trabalhar junto para conseguir atingir esses objetivos, é o tipo de projeto que exige a formação de uma comunidade científica que vai além de áreas que tradicionalmente são separadas. Obrigado. 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 Obrigado.